Música Existe a ideia de que as faculdades públicas são melhores do que as particulares. Essa tese é questionável. Segundo Rion Braga, presidente da Roper Educação, o grupo de empresas especializadas em educação, como consultoria e gestão, o ensino superior brasileiro é de péssima qualidade. Segundo ele, a média das notas dos estudantes que se formam é inferior a 50% no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Isso vale para as universidades privadas e públicas. A gente anda muito nas universidades. Você vê o quanto o ensino privado está sucateado hoje, né? Tem também faculdades que desligam os professores mais capacitados para trocar por um professor, muitas vezes especialista ou só graduado, porque ele ganha menos. Você vê estudantes com uma péssima grade curricular, professores mal remunerados, esses professores se reclamam, são mandados embora e tem uma fila de professores para entrar no lugar deles, né? Uma infraestrutura muito sucateada também. Preocupa muito o número de faculdades, de até universidades, que tem só o objetivo de ganhar dinheiro, né? E preocupa a imaturidade do aluno quando ele vai procurar o curso. Às vezes ele é enganado, né? E ele não percebe isso. O ENAD foi criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de avaliar o desempenho das faculdades. A Universidade Federal do ABC tenta mudar esse quadro inovando. Aqui os alunos têm oportunidade de experimentar diferentes disciplinas antes de escolher a sua especialização. O jovem, quando entra na universidade com 17 anos, muitas vezes ele tem dúvidas, né? Então, assim, ele tem um interesse por uma área ou por outra. Agora, como aqui na Universidade Federal do ABC, o aluno que entra nesse bacharelado interdisciplinar, seja um bacharelado em Ciência e Tecnologia ou um Ciência e Humanidades, ele pode, durante este curso, experimentar disciplinas de formação específica. Com isso, ele, quando decidir sobre o seu curso específico ou que área que ele vai atuar, ele tem certeza disso. Essa nova roupagem que a Universidade Brasileira ganhou, principalmente nos últimos cinco anos, ela já facilitou essa possibilidade de um trânsito entre cursos dentro da universidade. Então, é isso que nós temos que construir para o futuro. Uma possibilidade de entrar na universidade para fazer um ciclo básico e, a partir daí, progredir para uma formação profissional. Os centros universitários e as universidades que não conseguem boas notas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes podem sofrer consequências até o descredenciamento. O Ministério da Educação, ele tem avançado, né? Nessa questão da avaliação, né? Da avaliação do Ensino Superior Brasileiro e a avaliação tomando vários indicadores, né? Algumas faculdades têm dificuldade para manter o nível das notas exigido pelo Ministério da Educação. O governo hoje começou a olhar com olhos mais criteriosos para a educação no Brasil, principalmente quanto ao Ensino Superior. Cada vez mais os instrumentos de avaliação estão mais difíceis, né? Para as escolas até conseguirem cumprir os requisitos mínimos que eles perdem de qualidade. Então, eles estão arrochando mesmo as escolas, eles querem doutores em sala de aula, eles querem mestres em sala de aula. A Unisantana de São Paulo, com três unidades, 15 mil alunos, oferece 43 cursos, comercialidades que variam entre 300 e 700 reais. O Centro Universitário Unisantana está com nota baixa no Enad. Um dos motivos seria a falta de comprometimento dos alunos com o exame. A gente recebe uma média de 85 a 90% dos nossos alunos é de escola pública. A gente tenta sanar os problemas psicopedagógicos. Às vezes a gente recebe alunos com déficit de atenção, com descalculia, dislexia. E o aluno nunca soube que tinha isso. Falta a regulamentação das universidades particulares. A gente luta, a luta nossa da UNI, de várias entidades de movimento social, é pela regulamentação do ensino privado, né? Porque se você regulamenta o ensino privado, você coloca o Estado como o regulamentador dessas questões. Mas existe uma lei de 2004 que exige de todas as instituições de ensino superior a criação do CPA, Comissão Própria de Avaliação. O objetivo é controlar os rumos das faculdades. Todas as escolas são avaliadas. As federais, as privadas, municipais, estaduais, enfim. Desde a organização administrativa pública quanto a privada são avaliadas. Eles fazem essa reunião com os líderes de CPA para dar um feedback sobre esses relatores. Parte do problema de acesso às faculdades brasileiras está ligada à situação financeira dos alunos. O que eu entendo que poderia ser uma coisa mais permanente, que poderia vir a solucionar a longo prazo o problema do ensino superior brasileiro, é o financiamento. E esse financiamento, ele deveria ter o aval do governo, o aval do Estado. Quer dizer, quem é o avalista? É o governo. O governo avaliza o aluno. Segundo o Ministério da Educação, 30% dos estudantes universitários do Brasil contam com algum tipo de bolsa de estudos. 82% deles, ou 1 milhão e 200 mil alunos, recebem apoio financeiro de instituições públicas ou privadas, mas terão de pagar pelo empréstimo depois de formados. A realidade, temos vagas, o governo está ampliando essa questão da inclusão. Nós temos que pensar como que nós vamos incluir e de que forma nós vamos dar condição para permanência na universidade, para que ele possa estar concluindo seu curso. 18% dos universitários que recebem ajuda financeira conseguem acesso aos cursos gratuitamente, mesmo em faculdades particulares. Um exemplo são as bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, do Ministério da Educação. Mesmo assim, muitos alunos têm dificuldade para completar o curso superior. Tem que viabilizar o aluno. E tem cursos, por exemplo, que não tem como. Por exemplo, se o aluno entra num curso de medicina, ele não tem como ele trabalhar. O Ministério da Educação tem tentado facilitar o acesso ao curso superior. Uma das medidas é o uso das notas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, como referência para o ingresso nas universidades públicas federais. O ENEM criou um instrumento que é o acesso nacional. Você consegue, você atando aqui em São Paulo, você consegue fazer vestibular e disputar vaga em qualquer lugar do país. Antigamente, no modelo antigo, você tem que fazer vários vestibulares. O ENEM unifica esse processo de acesso. Numa parede da Fundação Santo André, no ABC, a gente encontra uma frase com dizeres importantíssimos de Fioravante Zampou, que foi prefeito de Santo André há mais de 50 anos. Talvez o autor tenha se esquecido de usar duas palavras que fazem muita diferença à frase de extrema pertinência. De uma maneira geral, nós temos que pensar que um ensino de qualidade, ao meu ver, ele tem que ter, de forma indissociável, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, quando nós estamos falando de qualidade de ensino, nós temos que pensar nesse tripé, de forma organizada, dentro de uma matriz curricular. De fato, o governo federal tem dado atenção ao ensino superior brasileiro, mas todas as medidas ainda são muito pouco. A coisa mínima é o diploma ou é a competência ou habilidade que eu tenho que ter para desenvolver tal atividade no mercado de trabalho? Acho que essa é a principal concepção. Se você pensar que eu estou fazendo uma universidade não só para ter o diploma, e sim para estar ampliando o meu conhecimento, ampliando as questões ligadas naquela área de conhecimento, e é aquilo que vai me dar maior empregabilidade, e não simplesmente o diploma. Toda nação precisa ser justa com seus habitantes, e a justiça social só existe quando há oportunidades iguais a todos. E isso se traduz em escola de boa qualidade a todos. O mercado de trabalho também regula. Não adianta você ter um diploma, que você tenha ensino superior, e você ter deficiências ainda na língua portuguesa, ou se você não aprendeu direito aquele cálculo na aula de cálculo do professor, e isso vai ser pedido no mercado de trabalho. Então, um engenheiro não saber fazer conta, não tem como. Não deixaremos de ser um país essencialmente injusto, enquanto nossas crianças e jovens não tiverem acesso gratuito ao ensino fundamental e médio de boa qualidade. Se e quando isso ocorrer, nossas universidades naturalmente terão nível de excelência, e serão referência em outros países. É lamentável saber que nenhuma universidade brasileira, mesmo as mais conceituadas para nós, está entre as 100 melhores do planeta. Isso é inconcebível para o país que pretende se destacar no mundo como uma grande nação. E para que isso ocorra, é necessário que homens e mulheres públicos levem definitivamente suas funções e seus eleitores a sério. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto